Em continuação, as nossas aulas de hoje, primeiro ano, nós vamos escutar agora a leitura do poema lá da página 7, da apostila do livro didático em ciências. Dia e noite. Acompanhe a leitura com a professora. Dia e noite, de Mari França. Dia e noite. Não sei se gosto mais do dia, não sei se gosto mais da noite. De dia, eu posso brincar, mas de noite eu posso sonhar. De dia, eu posso balançar, vou alto, bem alto, no meu balanço, mas de noite eu posso sonhar. De dia, eu posso ler, mas de noite, ah, de noite eu posso sonhar. Não sei se gosto mais do dia, não sei se gosto mais da noite. Agora que nós já ouvimos a leitura do poema de dia e de noite, vocês vão fazer o seguinte. No poema, vocês vão pintar de vermelho, então presta bem atenção, a cor vermelha, vocês vão pintar a palavra dia, ok? A palavra dia, vocês vão pintar de vermelho, e vão pintar de azul a palavra noite. Então, você vai agora ali no poema da página 7, onde estiver escrito a palavra dia, você vai pintar de vermelho, e onde estiver escrito a palavra noite, você vai pintar de azul. Na letra B, diz assim, escreva o nome de uma atividade que pode ser feita durante o dia. Então, durante o dia, qual a atividade que pode ser feita? E uma atividade que pode ser feita à noite. Então, pode ser com poucas palavras, você vai escrever. De dia, posso fazer tal atividade, posso brincar. E a noite, o que você pode fazer? Então, nessas duas linhas, você vai escrever. O que você pode fazer de dia, e o que você pode fazer de noite. E agora, você pode responder. Neste espaço aqui da postila, ou você pode pegar uma folha, o seu caderno, e você vai responder a seguinte pergunta. Peça ajuda de um adulto para lhe ajudar a escrever. Qual é a dúvida da pessoa que escreveu o poema? Qual é a dúvida dela, dessa pessoa? Lembram que a professora leu com vocês? Não sei se gosto mais. Aí, você vai escrever aqui na letra C. E a letra D? E você? Agora é a sua opinião. Você gosta mais do dia ou da noite? E responda o porquê que você gosta. Ah, professora, eu gosto mais do dia, porque eu gosto de brincar, eu gosto de pegar um pouquinho de sol. Aí, você vai escrever aqui embaixo na letra D. Certo, primeiro ano? Eu gosto mais do dia.